o 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 30 rodadas grátis em sua primeira jogada todas as informações vão estar no primeiro link da descrição e também do comentário fixado e lembrando rapaziada que a plataforma é pra mais de 18 anos e não se esqueça de sempre de jogar com responsabilidade e de utilizar meu cupom também que é MEMES2023 agora fique o 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 que Deus possa estar abençoando os caminhos dessa mulherada maravilhosa que a gente sabe atualmente é uma realidade o empoderamento feminino a mulherada aí tomando conta do mundo e nós é claro só temos que obedecê-las na verdade então um abraço aí a todas as mulheres nesse dia internacional das mulheres aí leozinho manda um abraço para a mulherada valeu mulherada Deus abençoe tchau pessoal olha só o que eu encontrei aqui no hang park gente boiando e colega olha o toalete de bosta na tua peça e 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